Bem-vindos, nerdistas e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ouro, analista de eSports, trazendo para vocês mais New World. Hoje nós vamos falar do martelão do Warhammer, o martelo de guerra. Tem duas árvores, uma chamada de Juggernaut e a outra, o Crowd Crusher, o esmagador de multidões. O martelo é a arma para você que gosta de grosseria, de big numbers, de números gigantescos, de crítico, de dano absurdo. É a arma que tem a velocidade de ataque mais lenta do jogo, porém o dano que ela causa é cabuloso. E aí ela tem algumas propriedades muito interessantes, que são propriedades de causar vulnerabilidade e quebrar a armadura do seu alvo em uma árvore. E na outra, de bastante Crowd Control, derrubadas, atordoamentos, coisas do tipo. Beleza? Vamos começar aqui com as habilidades de Juggernaut. Nós temos o Armor Breaker, o quebrador de armadura, o Mighty Gavel e o Wrecking Ball, a bola de demolição. O quebrador de armaduras é essa habilidade aqui. Ele vai para frente e dá uma pancada. O Mighty Gavel é a martelinha. E a bola de destruição é esta habilidade aqui. O Armor Breaker é uma investida para frente com uma pancada que quebra a armadura do alvo, que penetra a defesa. E também, de acordo com o que você vai colocando as habilidades, ele vai também expondo as fraquezas do seu alvo, deixando vulnerável a mais dano. O Mighty Gavel é simplesmente uma pancada com o maior multiplicador de dano do jogo, 160%. E o Wrecking Ball é uma pancada em área, na frente, pega no chão e amassa os alvos. Quando eu digo amassa, é que ele derruba. Então ele causa um pouquinho de Crowd Control. E nós temos aqui na outra árvore, a árvore de Crowd Crusher, o Clear Out, que é um arco que empurra os inimigos para trás. Nós temos o Shock Wave, que é uma pancada em área, que dá pouco dano, mas estuna por 2 segundos em área, o que é interessante. E nós temos a pancada linear aqui, que dá 110% de dano. Dá para perceber que essa árvore aqui de quebra já tem muito menos dano do que a árvore de Juggernaut, mas tem muito mais controle. Então o Clear Out é esse arco aqui, uma skill de área para você usar no meio da pancada. Nós temos o Shock Wave e nós temos essa pancada aqui, linear, que se chama Path of Destiny, o caminho do destino. Então são magias que acertam uma área maior, mas tem muito menos dano e tem algumas propriedades de Crowd Control interessantes, de controle de grupo e de atordoamento que a outra árvore não tem. Então uma árvore é puro dano, a outra árvore tem um pouco mais de mescla para vocês, tá? O que torna o martelo interessante tanto para PvE quanto para PvP. Então galera, eu vou mostrar para vocês duas builds possíveis de martelo no beta. Honestamente, eu não usei muito o Crowd Crusher porque Juggernaut é bom demais. Estava falando aqui com a galera, o Juggernaut é delicioso, de tanto dano que dá e tamanhas as possibilidades que a gente tem. Vamos começar com o Armor Breaker, né? A pancada que penetra 35% da defesa do alvo e dá 140% do dano da arma. Não precisa falar que é muito mais do que 140% porque você está ignorando mais de um terço da defesa do seu alvo. Então isso aqui é uma senhora pancada. Adiciona Grit ao ataque, ou seja, ele não é interrompível por Stagger. E aí, olha só, um efeito de Armor Breaker. Você quebra a armadura do alvo, reduzindo a absorção de dano em 15% por 10 segundos. 10 segundos é tempo pra caramba, 15 segundos é um bom valor. Isso significa que para todo mundo da sua party, você está aumentando o dano que aquele alvo recebe em 15%. Isso é ótimo para PVE também, tá bom? E aumenta o dano do Armor Breaker em 15% contra alvos com a vida cheia. Eu não gosto dessas habilidades muito condicionais. Se você quiser tirar esse ponto aqui e colocar qualquer outra coisa, pode colocar. Mas faz sentido, é uma grande pancada. Quando você está fazendo quest, quando você está matando um monstro, grindando e você usa o Armor Breaker, geralmente é a primeira skill sim que você usa. Isso aqui faz efeito, mas num PVP, alguma outra coisa, blé. Vamos falar do Mighty Gavel, que tem também, sujeita a ela, a ultimate dessa árvore. Mighty Gavel, 160% de multiplicador de porcentagem do seu martelo que já tem um dano alto, tá? Em alvos, abaixo de 30% de HP, aumenta o dano causado no Mighty Gavel em 20%. Olha lá. E aumenta o dano causado a stamina. Se você está batendo no alvo, o cara tem stamina, seja para você stunar ele, se for um monstro, seja para um inimigo bloqueando, um player bloqueando, você vai triturar a stamina dele rapidinho. Depois de um bem sucedido Mighty Gavel, você ganha Haste, velocidade de movimento, por 3 segundos, 30%. Bem rápido. E o Justice for All, que você, durante a animação do Mighty Gavel, aperta um ataque básico para adicionar um segundo ataque de 200% weapon damage. Eu falei que o martelo é cavalo. Se você gosta de pancadaria, grosseria, o martelo é a sua arma. Então nós temos aqui o Wrecking Ball, a bola de demolição, que é 120% o dano da arma e amassa o inimigo, né? Knockdown, derruba. Em um golpe bem sucedido, o player, o jogador, obtém Fortify 20% de dano a menos, 20% de resistência de dano a mais você recebe por 4 segundos. E aqui tem o Breeding Room, que é 1,5m de área em volta do Wrecking Ball. Você amassa todos os inimigos que estão naquele 1,5m, beleza? Aqui nós temos o Epitome of Bonk. Aumenta a penetração em 10% para todos os ataques básicos, os ataques padrão. De Warhammer. Muito forte essa habilidade. Ela escala muito bem, tá bom? É a habilidade, tipo, redução de armadura, escala muito mais forte do que aumento de dano flat da sua arma. Você coloca força, 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 você vai aumentando o dano que ela causa. Porém a armadura é sempre percentual. Então essa escala aqui é gloriosa, deliciosa. Quanto mais armadura o seu alvo tiver, mais essa habilidade vai ser forte, beleza? Hammer time. E aí eu vou apontar para vocês que nessa árvore aqui é muito importante que você use os ataques pesados, tá? Então é uma árvore mais focada em PvE do que PvP. No PvP é mais difícil você acertar os ataques pesados. Seus alvos estão sempre esquivando, se movendo, etc. Então os seus ataques pesados dão 20% a mais de dano. É um empower, né? Você ganha um buff de 20% de dano por 4 segundos. Toda vez que você usa um ataque pesado. Outra coisa. Os seus ataques pesados têm grit. Eles são não interrompíveis. E durante a animação do seu ataque pesado você tem 20% de redução de dano. Ou seja, você é ainda mais tank enquanto você estiver atacando. Isso aqui é maravilhoso. Em alvos abaixo de 30% de HP você tem mais 15% de dano nos seus ataques pesados. Olha só como é que o martelo de guerra ele é dano em cima de dano em cima de dano. Os seus cooldowns são reduzidos em 7% quando você acerta um ataque pesado. Então você pode usar todas as suas skills. Tá tudo em cooldown. Vai dando ataque pesado. Você vai reduzindo o seu cooldown mais rápido, beleza? E nós temos aqui o Path to Pain. Que é, por um segundo depois de tomar dano, você dá 35% a mais de dano. Extra damage. Pra todas as habilidades. Se você estiver acertando aqui um Mighty Gevil e durante a animação você tomou uma pancadinha, você habilitou o Path to Pain de 35% extra damage. Então você vai adicionando mais a penetração de armadura, enfim. Você vai adicionando porcentagem em cima de porcentagem em cima de porcentagem. É um negócio que fica cabuloso. O único, a única exceção que eu coloquei aqui foi o Exaustive Attacks, né? Que é uma coisa muito pra PVP. Como eu falei, essa árvore que é mais focada em PVE. E aí é uma coisa que debilita a regeneração de stamina. Pra mob não é tão importante. Pra player, sim. Eu coloco desse lado aqui o Outnumbered. Que aumenta a absorção de dano em 10% se você tá cercado por duas ou mais criaturas, né? Então isso aqui é bem situacional. Mas isso aqui é mais situacional ainda de PVP. Eu uso essa habilidade ao invés dessa. Essa é minha árvore de Machado de Guerra. Nós temos também outra possibilidade. Que é essa possibilidade aqui. A gente vai falar de Crowd Crusher. Nós vamos falar então das habilidades ativas e as passivas relacionadas a elas, né? Shock Wave que tem o Frailty, né? Fragilidade. Que causa o ícone no alvo. Decresce o dano que os seus adversários te dão. Nós temos a Cratera de Meteoro. Que aumenta o range efetivo da Shock Wave em 4 metros. É muita coisa. Nós temos aqui o Clear Out, que é aquele arco, né? Que causa dano em área na frente. Ele causa Fortify de 10% em você e nos seus amigos, né? Numa área de 6 metros. Então uma skill de suporte e de dano em área. Lembrando que ela afasta os oponentes em 4 metros, tá? Nós temos um Refresh de Cooldown pra cada inimigo acertado diminuir em 5% o Cooldown dessa habilidade, Clear Out. E nós temos um aumento de velocidade de movimento também, 30% por 3 segundos. Por que eu não uso essa habilidade? Primeiro, o Martelão é uma arma que não te dá mobilidade. Não te dá Gap Closer. É difícil você chegar no seu alvo. E quando você chega no seu alvo, você não quer usar uma habilidade que afasta o Meliante, né? No PVE, beleza. Que o monstro, ele vai vir correndo até você de novo. Mas essa árvore aqui, ela é mais PVP do que PVE. E eu vou justificar por quê. Essa habilidade aqui, ela não faz sentido. E eu vou falar pra vocês por que eu coloco a Wrecking Ball aqui dentro dessa árvore de Coutic Crowd Crush. E não uso o Clear Out, beleza? Então nós temos aí as passivas de Clear Out. Path of Destiny, que é aquela lenhada reta, né? Atingindo 4 vezes na frente do player. Ela também conta com Stagger em todos os alvos que são acertados ao longo do caminho. Então ele vai interromper as animações de ataque e ele também reduz os cooldowns em 5%, tá? Dessa habilidade pra cada inimigo acertado. Então vamos lá pras passivas soltas. O Out of Number, eu já falei, te deixa 10% mais resistente a dano quando você tá cercado por oponentes. O Shockwave tem a possibilidade de taunt, tá? Tem a possibilidade de você provocar um mob, um oponente PVE, pra que ele fique te acertando. E por isso, essa habilidade aqui é muito interessante. Reduz o consumo de stamina em 30% quando você bloqueia. Ou seja, numa party, numa dungeon, você pode tancar. Você pode ajudar a tirar do healer os mobs se você tiver com o Shockwave e taunt habilitado. E essa habilidade te ajuda pra caramba, beleza? No PVP também é muito útil você bloquear e a sua stamina não ser completamente consumida. Reduz o dano em 10% quando você tá correndo. Útil. O Aceleração. Reduz os cooldowns em 7% quando você usa ataques leves contra alvos com debuff. Alvos com debuff é uma condição, mas você vai ver que não é ruim ter alvos com debuff nessa árvore com essa configuração aqui. Vale lembrar que nessa árvore é mais legal você usar ataque leve do que quando você usa ataque pesado nessa árvore aqui. Em contraposição nessa árvore aqui, era bom você usar ataque pesado por causa das passivas. Nessa outra você vai usar ataque leve, mais um motivo pra ela ser boa pra PVP e não tanto pra PVE. Depois de acertar um alvo com debuff, você tem haste, né? Mobilidade de 15% por 3 segundos. Aqui mais 15% de dano contra alvos afetados por debuffs de Warhammer. E aqui 35% de todo o dano causado é recuperado como vida. Então você tem um pouquinho de sustain, tá? Você fica um pouco mais vivo com essa árvore. E a ultimate dela é o Aftershock. Todas as vezes que os seus alvos são afetados por crowd control, ou seja, magias de controle, elas tomam slow de 4 segundos, tá? É por isso que não é problemático você ter debuffs habilitados e fazer essas passivas funcionarem nessa árvore de martelo. E também é o motivo por eu não usar clear out, por eu usar wrecking ball. Por quê? Nós temos aqui uma skill de controle, que é Shockwave, dá 2 segundos de atordoamento em área, stun. Nós temos o Path of Destiny, que dá stagger em área, dá interrupção de movimento e de ataque em área, o que é interessante também. É uma magia de controle, mas ela não tem efeito de controle. Eu realmente não sei se o stagger, ele triggera esse Aftershock aqui. Eu acho que não, mas já é uma terceira magia que tem tudo a ver com as sinergias desta árvore. E eu acho ela melhor em termos de alcance. Se você preferir tirar o Path of Destiny pra colocar o clear out, tudo bem. Mas eu acho muito mais proveitoso ter o wrecking ball, que é uma outra magia que tem crowd control, né? Já que ela derruba e amassa o inimigo, ela causa um knockdown e isso triggera também o Aftershock. Além disso, ele te fortifica em 20% de dano, te deixa mais resistente e é uma magia em área. Um stunzinho, um knockdown em área. Você ainda ganha de brinde aqui do outro lado, 10% de penetração de dano, aquela passiva que eu falei que é tão preciosa. Então, se você vai fazer uma árvore que tenha controle de grupo, é melhor você pegar o controle de grupo que tem do outro lado e não ficar com duas magias, né? Essa aqui tem um pouco mais... Eu considero o stagger, não chega a ser um controle de grupo, né? Mas essa interrupção, ela é muito boa. Eu acho muito melhor do que simplesmente empurrar o inimigo pra longe, né? E bater em área. Então, acho que é mais útil. Acho que é mais interessante vocês colocarem dessa forma que eu sugeri aqui. Dessa forma, você tem duas skills comprovadas de controle de grupo que pipocam aqui o Aftershock e causam debuffs nos seus alvos, fazendo com que habilidades como essa aqui, ó, acertar o player com debuff, habilidade, 15% de dano contra players com debuff, reduz cooldown contra players com debuff, todas essas habilidades sejam triggeradas. E uma não garantida, até acho que não faz nenhum tipo de debuff de crowd control, mas ela causa stagger numa briga excelente e é um dano em área glorioso. Dá pra usar com mais frequência por conta da redução de cooldown também. Então, espero que vocês tenham gostado aí das sugestões de Árvores de Talentos. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.